Pessoal, nós tivemos a primeira palestra, eu quero chamar o Filipe aqui agora. O Filipe é sócio fundador da editora Monergismo, começou no quarto dele, depois foi para a casa dele e, graças a Deus, continuou crescendo. O Filipe vai dar a palestra dele, depois nós teremos um intervalo. Antes do intervalo, eu vou anunciar alguns descontos, a gente gosta de chamar Extraordinários, da nossa livraria, para vocês que estão aqui. E aí eu vou falar um monte de coisas que tem em Food Truck, algumas coisas e, no final, a palestra do Pedro. Está bom? Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Eu estava alegre ali no meu canto, achando que o Rodolfo ia até às cinco horas. O que ele foi perguntar? Bem, eu tenho alguns problemas nessa tarde. O primeiro problema é que eu não sou palestrante, como o Rodolfo e o Pedro. E o segundo é que o Rodolfo falou de uma maneira bem melhor do que eu jamais falaria no terceiro tópico sobre algumas coisas que eu queria falar aqui, inclusive alguns exemplos. Bem, a minha palestra, embora a despeito do título Morrer de Tanto Viver, eu não tenho nenhuma pretensão de tentar, para citar um filme ruim, já que o Rodolfo falou acerca disso, eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma missão impossível aqui. Nem Tom Cruise conseguiria fazer algo como resumir o livro de Nathan Wilson. Esse livro é fantástico, ele é escrito de maneira criativa, cativante, hilária, é um homem com muitos dons e ele fala no seu livro acerca de tudo. Teologia, filosofia, apologética, morte, vida, viagem. Então, eu não vou bancar Onda de Herói e não vou resumir esse livro. Eu quero, em vez disso, lidar rapidamente com o tema principal desse livro, o tema que está ali expresso no subtítulo do livro, a vida foi feita para ser gasta. Então, eu quero, em três breves pontos, falar sobre aquilo que poderia ser resumido na seguinte pergunta. Existe vida antes da morte? Talvez nós estejamos acostumados com uma pergunta um pouquinho diferente, ou totalmente diferente. Existe vida após a morte? Talvez nós já tenhamos nos indagado acerca disso. Se existe a vida eterna? Se, de fato, o cristianismo é verdadeiro no nosso tempo de incredulidade? Talvez tenhamos feito esta pergunta. Com certeza, nós respondemos a amigos nossos, a conhecidos, a críticos do cristianismo acerca disto. Existe vida depois da morte? Mas eu quero falar sobre se existe vida antes da morte. Pois, embora muitos inimigos da fé cristã acusem o cristianismo de pregar exatamente isso, que não existe vida antes da morte, que nós anelamos e esperamos simplesmente uma vida futura, uma vida pós-morte, acontece que muitos cristãos, embora não sejam niilistas, embora não sejam obviamente inimigos da fé cristã, eles parecem negar, no mínimo, na prática de que existe vida antes da morte. Para muitos cristãos, a vida se resume, o único objetivo da vida é se ocupar com oração no seu quarto e com evangelismo. Qualquer coisa que fuja disso é considerada como pecado ou como, no mínimo, algo neutro, algo que não tem nada a ver com Deus. E eu creio que um dos motivos pelos quais esse pensamento hoje permeia a igreja evangélica, mesmo aqueles que se dizem reformados, é uma visão dualista, uma visão gnóstica, não importa como você queira chamar, mas é uma visão antibíblica sobre o que é criação. A despeito de qual seja a sua visão dos primeiros capítulos de Gênesis, todo cristão afirma que Deus criou todas as coisas, toda a existência, Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis, Paulo diz. E nós sabemos também, em Gênesis, que tudo o que Deus criou é bom ou muito bom, como Deus, mais adiante, afirma naquela narrativa. Veja, esse não foi o parecer de Adão, muito menos o nosso parecer, embora deva ser, mas o parecer do próprio Deus acerca da criação. É algo bom, é algo muito bom. Mas o pensamento que permeia, volto a dizer, o mundo evangélico hoje é que as coisas materiais, as coisas criadas, não são boas, muito menos espirituais. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é ligado ao corpo é visto com suspeita pelas pessoas. E é tão interessante que as pessoas igualam algo espiritual, não material, com algo santo, sendo que o pai da mentira, o próprio diabo, aquele que tentou os nossos pais no jardim, ele não tem corpo, ele não tem matéria. E ele é perverso, ele é ímpio da mesma forma. E o nosso Senhor Jesus, aquele que habitou entre nós, tabernáculou entre nós, por outro lado, ele, ele que é a própria santidade de Deus, a excelência de Deus, ele não somente assumiu um corpo, como ele permanece com esse corpo ainda hoje. Então, um pouquinho de cristologia já deveria nos mostrar que essa visão equivocada acerca de matéria e não matéria não é bíblica. Pelo contrário, ela é antibíblica. É uma doutrina, como diz Paulo, de demônios. E um outro problema que Rodolfo me causou é ele usar o meu versículo, a minha passagem. Então, eu peço licença para o Rodolfo e eu vou citar a mesma passagem que ele citou. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, probodecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. E vejam, esse não é um problema meramente no meio católico. Muitos cristãos veem o casamento como simplesmente uma fuga do pecado, uma fuga da prostituição, mas não como algo bom em si mesmo, não como algo santo em si mesmo, não como algo criado pelo próprio Deus. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos, de carboidrato, de picanha, seja lá o que for, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. E vejam que essa visão do mundo, das coisas criadas como negativa, como não espiritual, afeta até mesmo a nossa visão acerca do futuro. Quantos de vocês já ouviram que a nossa existência eterna, após a morte, não vai ser no céu, um céu etéreo, em que você vai ficar voando de uma nuvem para outra? Isso não é o que a Bíblia ensina acerca dos novos céus e nova terra. E quando você afirma que nós haveremos de morar aqui mesmo, nessa terra com certeza redimida, as pessoas acham que você é testemunho de Jeová. Eu ouvi isso, um amigo meu, mas vem cá, isso aí é o que o testemunho de Jeová ensina. Eu falei, não, não é. Então, muito ligado a essa visão negativa sobre aquilo que é material, impacta não somente a nossa visão sobre a vida, mas sobre a esperança. Aquela esperança sobre a qual Paulo nos fala. Randy Alckern, autor de um livro fantástico sobre o tema Heaven, Céu, ele disse que ele escreveu esse livro justamente porque inúmeros cristãos conhecidos dele, membros da sua igreja, diziam que não queriam morrer. Eles tinham vergonha disso, de reconhecer isso, porque Paulo fala que é melhor morrer e estar com Cristo do que viver aqui. Eles tinham vergonha disso, mas foram honestos em dizer que não, eu gosto da vida aqui, eu gosto de comer, eu gosto de ter corpo, eu gosto de me exercitar, eu gosto de ter prazer na comida, eu gosto de café, que é o elixir da vida, como diz o Peter Litterhardt. várias coisas são boas, e a Bíblia me diz, assim supunham esses irmãos, que essas coisas findarão na morte, mas isso não é verdade. O que Deus promete não é que nós deixaremos de ser seres humanos. O que Deus promete não é que nós viraremos anjos, isso seria diminuir o que nós somos. Nós não nos tornaremos anjos, nós seremos eternamente, plenamente humanos. E é engraçado que essa visão não bíblica nos cega tanto para o que a Escritura nos diz, que nós lemos passagens como a instituição da ceia, como Jesus diz que eu a verei, eu anelo pelo dia em que a verei de novo beber o fruto da vida. E as pessoas não abrem a mente para isso. Jesus está dizendo que ele vai beber vinho ainda conosco. Jesus está dizendo que ele vai comer pão conosco, ele vai cear conosco. Não é algo que ele fez somente aqui. E agora que ele abandonou o seu corpo, ele nunca mais fará. Então, um dos problemas de ter uma visão distorcida acerca do que é a vida, do que Deus nos chama a fazer e do que é a criação. Algo que Deus declara como bom é ter uma visão equivocada sobre o que é a nossa esperança. A Bíblia fala que a nova Jerusalém era a desce do céu. A Bíblia menciona que nós haveremos de ter os nossos corpos redimidos, sim, mas ainda de carne e osso. Jesus comeu pão após a ressurreição. A visão de que Jesus, após a ressurreição, abandonou o corpo é uma visão diabólica. É uma visão pecaminosa, é uma visão antibíblica. João, o apóstolo João, disse, sabe quem é o anticristo? Não é o escritor que o Tim LaRae escreveu ali nos seus livros. O anticristo é quem nega que Jesus veio em carne, que acha que isso é algo ruim, que Deus errou ao criar o homem, como sendo matéria, como sendo carne e osso. Um segundo aspecto relacionado a isso, com certeza, em que nós vemos a vida como restrição, como negação da matéria, como negação da criação, é a ideia equivocada, é uma visão equivocada e distorcida sobre santidade. Muitas pessoas acham que santidade significa negar a vida, negar aquilo que Deus criou. Lógico, novamente, está relacionada à visão equivocada sobre o que é a criação, algo bom, mas nós vemos isso de maneira mais frequente quando se discute o que é santidade, quando se discute o que é viver para Deus. Eu conheço pessoas que falam que amam a Jesus, amam servir a Deus, mas, infelizmente, essas são as palavras, infelizmente, tudo que é bom é pecado. Essa é uma visão totalmente antibíblica. Deus criou as coisas boas, não foi para Satanás, não foi para os inimigos dele, foi para os seus filhos. E mesmo aqueles que, digamos, têm coragem de desfrutar de certos prazeres, seja no casamento, seja no consumo de alimentos, seja no sexo dentro do casamento, essas pessoas parecem achar que isso é uma mera permissão de Deus. Vocês já viram a explicação sobre a existência do mal, que Deus não tem nada a ver com isso, Ele não decretou isso, não aprendeu assim, mas Ele permite que o mal aconteça? Essas pessoas parecem ter uma visão similar com respeito ao prazer. Olha, Deus permite que você tenha prazer. Essa é uma hora neutra. Toda vez que você está envolvido em algum prazer, que não seja evangelismo, não seja oração, Deus está te permitindo isso. Mas isso não tem nada de santo, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com viver para Deus. Mas isso é a mentira do diabo. Deus está mais interessado no nosso prazer do que nós mesmos. Quem criou esse mundo com toda essa diversidade? Foi Deus. Quem criou picanha ou pequi para os goianos? Foi Deus. Quem criou pão de queijo para os mineiros? Foi Deus. Ele não somente criou essa diversidade de aromas, de gostos, de cores, mas ele nos criou com capacidade para captar essas coisas, para apreciar essas coisas. Deus nos criou com papilas gustativas, de maneira intencional. Não foi sem querer que Deus criou. Opa, eu vi um tal de apóstolo aí dizendo que Deus falou assim, haja luz, haja isso, haja aquilo, e Deus viu que funcionava. Não foi assim que Deus criou. Ele sabia que funcionava. E ele criou o que criou de maneira intencional. Ele criou esse mundo para nos dar prazer. Ele criou o jardim para Adão e Eva, para eles terem prazer ali. Uma das críticas que nós ouvimos de inimigos da fé, a narrativa de Gênesis, é que ali Deus é pintado como um estraga prazeres. E quando se viu negar ao homem aquele fruto. Sendo que essa é uma inversão da narrativa. E muitas vezes nós, por não nos atentarmos à leitura, nós recebemos essas críticas e tentamos justificar de outra maneira. Deus proibiu só uma coisa. De uma árvore e de um fruto. Eu tenho certeza que o filho de qualquer pessoa aqui, a Maria, ir no McDonald's e ouvir, ó, você só não pode comer McFish. O resto você come e come à vontade. Cara, é absurdo. Deus criou e disse, ó, vocês podem comer de tudo. Menos desse fruto. Ali é prova da generosidade de Deus. Não de que Deus é estraga prazeres. Deus criou o sexo, Deus criou a sexualidade, não somente com a potencialidade de gerar filhos, mas também para ter prazer, para que Adão e Eva tivessem prazer. E, embora nós não criamos nisso, mas na narrativa de muitos, na cabeça de muitos, o pecado original foi o sexo. Isso que é absurdo. Que é absurdo. Deus criou isso de maneira intencional. É algo bom, é algo santo. Você não está fazendo algo contra a vontade de Deus quando você desfruta do seu casamento, quando você desfruta do seu cônjuge. Isso não é menos espiritual. E, por causa de uma visão equivocada de santidade, muitas pessoas, nós ouvimos inúmeros relatos, elas desprezam o seu casamento, elas levam o seu casamento à bancarrota porque acham que estão servindo a Deus de maneira mais fiel, se dedicando a isso ou aquilo na igreja. Mesmo homens grandes da história do cristianismo fizeram isso. Talvez todos aqui já ouviram falar sobre George Whitefield, o grande pregador metodista que influenciou o John Wesley, que mostrou para o John Wesley que não era pecado pregar em praça pública, embora o Wesley fosse arminiano, e ele, o calvinista, gostava de pregar em qualquer lugar. A despeito da santidade desse homem, a despeito da sua seriedade para com Deus, Whitefield teve um casamento terrível por causa de uma visão equivocada acerca de santidade e acerca de casamento. Algumas pessoas se perguntam por que a mulher dele nunca aparece nas suas muitas cartas. Porque, mais adiante, ele disse que o casamento dele era um fardo para ele. Ele queria cumprir a vontade de Deus e viajar mais e pregar mais, mas ele tinha que dar atenção para a esposa dele. Uma visão totalmente antibíblica, mas ainda presente em nosso meio. Ele achava que ele era mais santo e estava fazendo mais a vontade de Deus pregando na esquina do que cuidando, amando a sua esposa. Meus irmãos, isso é pecado. Isso é antibíblico. Isso é antideus. Eu tenho um conhecido, um amigo, que ele costuma fazer a seguinte pegadinha com os seminaristas, que dizem que querem ser pastor. Você tem certeza do seu chamado? Tenho, com certeza. E se a sua mulher não tiver certeza? Não. Deus me chamou, então, ela fica e eu vou para o campo. Aí o pessoal, não, está bom. Está despedido. Próximo. Está bom. E, embora muitos não tenham coragem de verbalizar isso, nas suas ações, no seu ministério, na sua vida familiar, isso é visto de maneira evidente a todo mundo. Todas as coisas materiais, todas as coisas do corpo, todas as coisas que não são relacionadas à igreja, são vistas, com deslém, são vistas como algo que é menos espiritual. Isso é estranho quando nós vemos mesmo calvinistas que dizem amar Kuyper, Schaefer, e fazerem isso. Essa dicotomia é terrível. Deus não é senhor de toda a criação? Ele não diz que é meu para tudo? Por que nós fazemos essas dicotomias que a própria Bíblia não faz? É por isso que foi por causa de mentalidades, dessa forma, que Jesus foi chamado de comerrão e beberrão. Uma visão antibíblica. E veja que essas coisas não são meramente possibilidades que Deus nos dá na realidade e nós descobrimos. Não, Deus dá mandamentos acerca disso. A gente não descobriu que o mundo é diverso, é bom, então vamos... Não, Deus, Ele mesmo afirma, desfrute disso. Vejam, por exemplo, o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 9, 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Se você não gosta de vinho, bebe sua Coca-Cola ou o seu uísque, se você for escocês, presteriano. Eclesiastes 9, 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E, por último, Salmo 104, quando o salmista começa a descrever as coisas boas que Deus fez, ele diz, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão e veja, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. o vinho não foi criado pelo diabo. As bebidas alcoólicas que são, com certeza, um problema nos nossos dias, no seu uso, não foram criadas pelo diabo, foram criadas por Deus. No nosso meio, essas coisas são tidas como mito, ninguém fala sobre isso. Veja, qualquer coisa pode dar as coisas boas, o Deus falou sobre isso, sobre queda, qualquer coisa boa que Deus criou pode ser usada de maneira indevida. Nós vemos isso no sexo, isso não quer dizer que o sexo em si seja ruim. E nós vemos também nas bebidas, no vinho. A Bíblia fala que isso foi bom, Deus nos deu para alegar o nosso coração, para nós bebermos gostosamente. O fato de nós detuparmos isso por causa da queda não quer dizer que isso não possa ser redimido por aqueles que já foram redimidos por Cristo. Na verdade, o nosso chamado como crentes é a redimir todas as esferas da nossa vida, não somente no nosso casamento, mas também como nós desfrutamos de toda a criação, como Paulo diz, com ação de graça, não como colocou Rodolfo, ordenando os nossos prazeres e o nosso coração. Por último, irmãos, para resumir e eu fugir desse fardo que é sempre palestra, as pessoas acham que eu publiquei Schaefer, Vantil, Clarkes, acham que eu sou essas pessoas, não sou, eu sou só um editor que gosta de livros bons. O último ponto que eu queria mencionar aqui é uma visão inadequada acerca de sofrimento. Nós deixamos de desfrutar a vida da maneira como Deus queria e quer que nós desfrutemos porque nós temos uma visão equivocada sobre sofrimento. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer, se isso acontecer comigo, eu preferiria morrer. Se eu ficar numa cadeira de roda, eu preferiria morrer. Se o meu casamento acabar, eu preferiria morrer. Essa é uma visão equivocada sobre sofrimento. A vida é tão boa, a vida que Deus nos deu é tão boa que o sofrimento vale a pena e faz parte, na verdade, da criação de Deus. Isso, de forma alguma, é minimizar aquelas pessoas que estão sobre sofrimento extremo. Mas, mesmo para essas pessoas, a vida, ela vale a pena, ela deve ser gasta, a vida foi dada por Deus para ser gasta. É por isso que nós somos contra o aborto, mesmo em casos de risco para a criança, mesmo em casos que a criança tem deficiência. É por isso que nós somos a favor da adoção, mesmo quando essas crianças têm deficiência e não encontram pais para adotá-las. É porque a vida vale a pena de ser vivida. É por causa disso que nós afirmamos que, a despeito das mazelas que nós possamos sofrer aqui, a vida vale a pena de ser vivida. Eu queria ler um trecho de Nathan Wilson, no seu livro Morrer de Tanto Viver, em que fala de maneira breve sobre essa ideia de que o simples fato de nós estarmos vivos torna uma honra nós passarmos por essas adversidades. Um resfriado noturno de proporções heróicas varre a casa depois de um generoso jantar com sanduíches de almôndegas ao molho. Nós sacudimos os lençóis das crianças na frente da casa, fazendo caretas e respirando pela boca o tempo todo. Na verdade, eu joguei um lençol de berço nas plantas e simplesmente fui embora. Minha esposa olha para mim e sorri, ainda que através de uma máscara descartável. Morrer de tanto viver. Parto acidentado, sorriso, morrer de tanto viver. Cirurgia da coluna, abstinência de hidrocodona, uma viagem de carro de última hora completamente ridícula de Londres a Roma com nove primos jovens em uma van. Morrer de tanto viver. Ser roubado na chegada a Roma, morrer de tanto viver. Cicatrizes, rugas, contusões, cansaço, tristeza, alegria e exaustão. Nós passamos por tudo isso com honra por estarmos vivos. Morrer de tanto viver. Paulo diz que os sofrimentos que nós passamos aqui não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Mas mesmo se nós pensarmos na bondade dessa criação, dessa vida presente, vale a pena o sofrimento. Por causa da comunidade na qual nós estamos inseridos, por causa dos irmãos ao nosso redor. E se pessoas sofrem e querem a morte, talvez seja por culpa da igreja. E não dá o aporte, não serem verdadeiros diáconos, companheiros uns dos outros, exortando uns aos outros. Uma palavra bíblica bela e usada de maneira tão equivocada no nosso meio. Exortar não é xingar e brigar, exortar é encorajar. E a Bíblia chama nós, como corpo de Cristo, a exortar aqueles que sofrem, aqueles que achem que a vida não vale a pena de ser vivida, que a vida não foi dada por Deus para ser gasta. Então, esse é o nosso chamado, meus irmãos, reordenar a nossa mente, a nossa cosmovisão acerca da realidade, acerca da criação boa que Deus criou, sabendo que tudo que Deus criou é bom, que santidade não é se afastar dessa criação, é pelo contrário, é viver aqui, é aqui que Deus nos usa, é aqui que o reino dele se expande. E saber, não somente para nós mesmos, mas levando esse conforto aos nossos semelhantes, não somente irmãos, mas a toda a humanidade, de que o sofrimento, ele pode ser redimido, a vida aqui pode ser desfrutada mesmo em meio a grande dor. Jesus Cristo nos mostra isso, quem mais sofreu do que ele? E jamais, jamais, ele reclamou daquilo que recebeu da mão do seu pai. Esse é o nosso chamado, esse é um chamado difícil, mas é um chamado que vem no evangelho, vem na escritura, com a promessa de socorro do próprio Deus. Nós nunca faremos isso na nossa autonomia, mas o Deus que ordena é o Deus que concede, como diria Agostinho. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que é útil para nos instruir acerca de todas as coisas da nossa vida. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, ó Deus, que nós possamos te glorificar em todas as esferas da nossa vida, nos nossos chamados, do nosso casamento, na nossa igreja, na nossa criação de filhos. Que nós sejamos gratos, ó Deus, por esse rico mundo criado por ti para o nosso desfrute, para a glória do teu nome, enquanto nós aguardamos Nova Jerusalém que desce do céu, em que eternamente habitaremos com o Senhor. Amém. Amém. Amém.